Lúcia e encaixar já podem entregar as taças tacas, os tardas já é praticamente confirmado. Cara, acho que não existe mais isso de ver line-up e entreguem as taças, não, mano. Não existe isso aqui mais, não. Tem fatores aí, mano, que às vezes o cara só tilta. A gente tá no Brasil, tá ligado? Às vezes o cara pode vir, pode chutar, pode ser que queira vários caras ser o dono, do time, entendeu? Tipo, que jogue pra ele e tal, e que não aceita, entendeu? Tipo, tem muitas coisas que tem que encaixar, mano. Tem que ter uma química ali, querendo ou não, velho? Tem que ter uma química. Você olha, por exemplo, pega a Laude. A Laude começou muito mal, mano. Muito mal. Começou muito mal. Mas em algum momento ali, mano, eles tiveram uma química, eles encaixaram ali as últimas coisas que faltavam, tá ligado? E daí pra frente, mano, só estoparam todo mundo. Perderam lá aquele jogo pra PEN na final winner, mas a gente viu depois que a final, o final mesmo do Ibirapuera, a PEN não teve chances, pô. Foi 3-0 sem graça. Então, sei lá, eu acho que não tem isso de entrar em as taças. É da gente ficar com expectativas, sim, em cima do Lava, em cima do Ririti. Com certeza foi a hora de ficar com expectativas. Só que eu acho que não tem mais isso de entrar em as taças, mano. Meu pensamento, né? Mas gostei do que a Lost fez. Tipo, é só ver como é que o Netuno e o Zai vão fazer pra encaixar, porque parece ser muito o caminho natural das coisas de que o time funcione mais topside e o Ranger, ele não é mais, tipo, o Ranger não tem um perfil muito do Aedes, né? O Ranger é mais um facilitador ali, um cara que às vezes vai guivar um campo para dar vantagem para uma lane, tá ligado? Jogar um jogo um pouco mais em função de alguém do que jogarem em função dele hoje em dia, né? Que é o jogo do Guerreiro. Vamos ver como é que vai ser só, tipo, como o Netuno e o Zai encaixam e ver se os caras vão ter a química, né? O fato do Ranger ser bom em inglês corrobora pra isso? Obviamente que se ele for... O Ranger sabe falar inglês, obviamente. Mas tem que ver como é que os outros dois vão falar. O Ririti, ele já tem uma carreira mais internacional. Provavelmente ele deve ter o inglês mais desenvolvido já também. Mas pra mim não existe isso de entrar em as taças. É muito cedo. Vi gente também falando que, pô, que a Red não vai conseguir nada. Pô, discorda. A Red é boa, mano. A Red é boa, velho. Tem dois jogadores bons. O Avenger, cara, se for ele realmente mesmo mid, pô, o cara é bom, mano. O cara é bom, tá ligado? O Avenger não é ruim. Eu acho que do Avenger pro Greve, assim, muda estilo. Mas são dois jogadores, pra mim, você tá trocando, tipo, o mesmo nível de player, mas por um estilo diferente, tá ligado? Eles têm estilos diferentes. O que me preocupa mesmo, com todo respeito, se for o Boal, eu já não tenho mais aquela expectativa no Boal ser greatest, tá ligado? Tipo, ele entrou naquele primeiro Flamengo lá. Ele entrou naquele primeiro Flamengo. Ai, esse jogo vai ser muito difícil. Pois é. Isso mesmo, Udinho. Pode ser que, tipo, mano... Pode ser que a luz comece esquisitíssima. E que, mano, no segundo split os caras se organizem e voltem, tá ligado? Ou que no meio do split eles se entendam e cheguem bem, tá ligado? Saiu há 15 segundos, ó. Confirmado. Segundo ele, né? Confirmado, segundo ele. Fim da novela. Los Grandes acertou a contratação de Stardust e treinador sul-coreano está de volta ao Brasil. Ele participou ativamente no grande parte do planejamento do elenco da Onda Laranja. Principalmente com Lava e Ririt. Acabou de sair o furinho. Furio quente.